Hoje é dia de finalização e eu trouxe pra vocês hoje esse botão aqui de 1kg da S.S.S.S.S.S.F. Da linha Natutrath, caixos perfeitos ativador de caixos, tá? Ele é pra reconstrução. E na sua composição tem depantenol, óleo de oliva e óleos essenciais. Promete uma hidratação intensa, reconstrução máxima, dele extremo e também tem filtro solar, tá? Ele é pra cabelos cacheados e fragilizados Gente, comprei o preço dele, eu vou deixar aqui do ladinho, tá? E fiquei bem curiosa pra testar aqui com vocês Então, bora lá Antes, por favor, já clica no gostei Se você é novo aqui no canal, novo ou novo aqui no canal, se inscreva Ativa o sininho pra receber todas as notificações E também me acompanha no Instagram, que é Luana Silva Oficial Vamos lá, já vou soltar aqui o cabelo Que eu vou deixar pra estar, assim, secando, na verdade Vou pegar aqui um borrifador com água Já tá secando Eu vou dividir ele aqui pra poder ventear Quer dizer, fazer a finalização, fazer a fritagem Gosto primeiro de separar essa parte aqui A gente faz por último Pronto, vou começar desse lado aqui Vou pegar uma mecha Uma mecha até que meio grandinha Quero fazer uma finalização bem rápida A quantidade boa E vou tentar passar em todos os fios Agora que eu vi que o ventilador tava ligado Então não me perdoem pelo barulho De antes Ah, eu passei toda Toda mecha É uma boa quantidade E vou passando pra ter em todos os fios Olha só Caixinha Agora essa parte da frente Vou começar aqui por trás Agora eu vou jogar aqui pra trás E vou tentar, gente É... Jogar aí pra todos os lados, tá? Pra ficar sem divisão Ó, vou massar aí pra todos os lados Pronto, gente Agora é esperar secar E eu volto aqui Pra mostrar pra vocês o resultado Tá bom? Meus amores Vamos às considerações finais Então Hoje já é dia seguinte Eu não consegui voltar ontem mesmo Porque eu fiquei esperando o cabelo secar E depois ficou tarde Pra gravar o vídeo Mas assim É... Eu acho que esse creme Ele controlou bastante o frizz É... Tava um pouco de frizz Sim, porque eu dormi Então É inevitável O cabelo cachado Ele já tem frizz Normalmente Mas aí, né Dormi com ele E acontece, né Um pouquinho mais de frizz Surge um pouco mais de frizz Mas eu acho que ele controlou bastante Tá? Olha só Esses cachinhos aqui, ó Estão bem Os cachinhos de dentro Estão bem definidos Aqui por cima É... Tá um pouquinho, né Mais frizzado Mas é normal Eu tô sentindo o meu cabelo Assim... É... Não tão pesado Não pesado, né Eu tô sentindo ele pesado É... Tá um pouco leve Mas também não tão leve Não sei se vocês me entendem É... Quando eu passo a mão No cabelo Eu sinto que É como se ele tivesse assim Eu sinto o creme, sabe Até quando a gente Tem vezes que a gente Aplica creme Que a gente passa a mão Que é como se não tivesse com creme Mas esse aqui Eu sinto que ele tá Com bastante creme Sabe? É... Eu sinto a mão Meio... É... Encebada Não sei se é essa palavra Mas nem como se parece Encebada mesmo Então não sei se talvez Se eu passar um óleo Essa sensação, né Diminua Mas assim, gente No geral Eu gostei, tá? É um creme bem baratinho E... Ó... Aqui tá com... Tá com frizz Mas... Também foi porque eu dormi Ontem o cabelo tava perfeito Sem frizz nenhum Praticamente Eu acho que se eu tivesse dormido Com uma... Uma touca de cetim Talvez Tivesse segurado mais o frizz Mas é isso, gente Eu gostei Acho que valeu muito a pena Esse creme O Skaf Nato Trat Cachos perfeitos Tá? Acho que... É... Definiu bastante os cachinhos Olha Ainda mais aqui por dentro Do meu cabelo Que define bastante Definiu bastante os cachinhos Diminuiu o frizz E é isso, gente Olha Tá bem soltinho Tá? Vocês podem ver Tá bem soltinho os cachos Mas é isso, meus amores Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Da finalização Deixem aqui nos comentários Outros cremes de pentear Que você queira ver A finalização aqui no canal Que eu vou comprar E vou fazer aqui pra vocês Tá? Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau